Foi combinado Tudo acabado Entre nós Não tinha sabor Não tinha calor Em nossos lençóis Não pensava em nada Cabeça virada Ilusão Mas eu já sabia Que um dia viria Me pedir Perdão Deixa pensar Deixa escutar O que o coração me diz Não vou mais errar Nem vou me enganar Preciso ser feliz Não vou dizer Nem se nem não e nem talvez Só pra você sentir na pele o que me fez Vai descobrir O que sofri O que chorei Talvez assim O tempo possa te mostrar Que não se teve um grande amor abandonar Vai descobrir o que é amar Como eu te amei Não vou dizer Nem se nem não e nem talvez Só pra você sentir na pele o que me fez Só pra você sentir na pele o que me fez Vai descobrir o que sofri O que chorei Talvez assim o tempo possa te mostrar Que não se nem talvez Que não se teve um grande amor abandonar Vai descobrir o que é amar Como eu te amei Quem sabe Quem sabe canta vai Quem sabe canta vai Não vou dizer Nem se nem não e nem talvez Só pra você Nem se nem nem talvez Vai descobrir o que sofri O que chorei O que chorei Talvez assim Talvez assim O tempo possa te mostrar Que não se teve um grande amor abandonar Vai descobrir o que é amar Como eu te amei Como eu te amei Como eu te amei Quem sabe canta vai Como eu te amei Com essas rejuras de amor Eu não entendi a você Será que ele te liberou? Sou o que me amarei A morte me amarei Sou o que me amarei A morte me amarei Diz que não é o fim Esse amor é pra valer Que eu posso acreditar A noite inteira choque Sou o que me amarei Sou o que me amarei A noite inteira choque Sou o que me amarei Sou o que me amarei A noite inteira choque Sou o que me amarei Promessa de jura de amor Sou o que me amarei Sou o que me amarei A noite inteira choque Sou o que me amarei Sou o que me amarei Sou o que me amarei Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Quero, quero, vou amar só teu beijinho Quero, quero, quero teu amor e teu carinho Lindo, 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 sem nem minha dor Lindo, 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 sem nem você eu fico louca Quero, 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 meu chãozinho Quero, 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 quero Quero me dar com carinho Estou num ponto certo pra te amar Vamos cantar, Belém Vem, pra um beijo que te gostou no meu pescoço Segura a minha alma que eu vou te deixar louco Vem, pra um beijo que te gostou no meu pescoço Segura a minha alma que eu vou te deixar louco Eu vou te rolar e você não vai Tá jogando duro, mas eu vou com tudo Você faz o charminho, mas tá caído Hoje a noite é nossa, você não escapa Longe de mim Em minha cabeça e vou rir por hora A paixona que eu te deixo ir embora Sem ganhar um beijo seu Vem comigo Quero, quero, quero Um abraço, um beijinho Quero, quero Teu amor e teu carinho Sem ninguém me apanhar Sem você eu fico louca Quero ser teu chateuzinho Vida para teu amigo Quero, minha, eu tô carinho Estou no ponto certo pra te amar Eu tô com a mão perfeito Que felicidade Segura minha onda que eu vou te deixar louco Na, 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 na90 Bebora um beijo quente e gostoso no meu pescoço Segura minha onda que eu vou te deixar louco Lá, 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 lá Lembrar um beijamente gostoso no meu pescoço Lá, 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 lá Segura a minha onda que eu vou te deixar louco Lá, 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 lá Lembrar um beijamente gostoso no meu pescoço Lá, 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 lá Segura a minha onda que eu vou te deixar louco Anda, vem, bebe, vem cá Vem cá pro meu parar Vem pra você ficar De água na boca Vem, bebê, te toca Pé do lampadinha Chambinha, guitarria Que coisa louca Mistura de raça da loira da índia morena Meu povo vem ver As coisas do meu parar A minha cidade é linda E mais que um paiva Me orgulho em dizer Que isso é Belém, vai É Belém do Pará Carimbociria Do cupido é cacá Açaí na tigela É Belém de Favá Vai, ilha do Guajará Ilha do Marajó Ai, que coisa mais bela Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá também Eu vim de lá, eu vim de lá No meu Pará, Belém Tem dançado carimbó Mistura de raça da loira da índia morena Meu povo vem ver As coisas do meu parar A minha cidade é linda E mais que um paiva Me orgulho em dizer Que isso é Belém É Belém do Pará Carimbociria Do cupido é cacá Açaí na tigela É Belém de Favá Bahia do Guajará Ilha do Marajó Ai, que coisa mais bela Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá também Eu vim de lá, eu vim de lá Vai, meu Pará Vem dançar carimbó E depois lambadear Vem na onda do Calipse Na levada do Calipse Quem não gosta de Calipse Não é brasileiro Vem dançar carimbó Misturar com siriá E depois lambadear O ano inteiro Vem na onda do Calipse Na levada do Calipse Quem não gosta de Calipse Não é brasileiro Então galera Com vocês Mais um talento do nosso Pará Que Marques Somos você Somos você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um sorriso e um palácio espalha Com licença e bichas do dia Um lixo, beija-florguiço Um leque da de lima Um sorriso e um palácio espalha Com licença e bichas do dia Um sorriso e um palácio espalha Um sorriso e um palácio espalha Em busca de carinho Um sorriso e um palácio espalha Um sorriso e alegria É meu amor Alá, Pará! Quero ouvir! Você é uma locura Música Por que por você? Sem uma loucura amar Sem um pecado de cessão Eu serei mais um pecador Por que por você? Por que por você? Por que por você? Eu serei! Eu serei! Agora eu quero ouvir vocês cantando mais alto Vem assim Um beijo Um beijo Lindo a Belém São três Viva as espadas Com um simples gesto de amor Um beijo Um beijo Um beijo Conectadinho Um sorriso E um baixa Com um simples gesto de amor Um sonho De alguém apaixonado Em busca de carinho Cara, o meu gritinho Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Tinha uma loucura Eu serei bem com o pé que eu dou Tinha uma loucura Eu serei bem com o pé que eu dou Eu serei bem com o pé que eu dou E eu serei bem com o pé que eu dou Eu sempre falo Que Deus Deus, Ele cria o caminho E o caminho sempre é limpo Sempre é muito limpo Quando os humildes andam nele E é justamente isso Que nós fazemos Trabalhamos a arte Trabalhamos Belém Trabalhamos a nossa música com humildade E que presente vocês estão dando Vem, irmãozinho Obrigado Eu tenho um corte temporal Que repende sobre mim Perigoso e fatal Pode vir como fugir Eu tenho um corte temporal Que repende sobre mim Perigoso e fatal Pode vir como fugir Você não Aposto em tudo em mim Me arrisquei E só feri meu Quem sabe como Jura-te, amor Logo me ilude Pois a ilusão E ainda não Jura-te, amor Logo me ilude Pois a ilusão Eu tenho um corte temporal Eu tenho um corte temporal De repente sobre mim De repente sobre mim Eu tenho um corte temporal E ainda não Jura-te, amor Jura-te, amor Logo me ilude Pois a ilusão Eu tenho um corte temporal 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 Obrigado.